Oi gente, tudo bem? Tô de volta e o vídeo de hoje é pra anunciar um sorteio, é isso mesmo, o primeiro sorteio do canal e eu tô super feliz, super empolgada. Quem assistiu o vídeo passado, que foi o vídeo resenha dos produtos Noor, já sabia né, que ia ter sorteio e tudo mais então a empresa Noor me mandou pra sortear pra vocês uma máscara de tratamento cítrico da Noor de 250 gramas e o óleo de baobá com argã, tá, de 7ml esses produtos aqui são os produtos que eu já testei e fiz resenha pra vocês, tá, esses são os meus produtos, são usados, olha só a máscara verdinha já tá usada, olha, e o óleo também tem usado sempre, então ele já baixou, já diminuiu aqui mas os produtos que eu vou sortear estão aqui nessa caixa, tá bom, estão dentro dessa caixa, novinho eu peguei os meus só pra mostrar pra vocês quais são os produtos aqui dentro da caixa, tá, tem uma outra máscara novinha pra vocês, o óleo também, o óleo de baobá e argã, tá bom e mais um folheto explicativo da Noor eu adoro também, além de ganhar os produtos da Noor, a máscara de tratamento e o óleo de baobá com argã vai ganhar também essa paletinha da Muá, tá bom, que é a paleta Glamour Nights que é uma paleta toda colorida, bem linda mesmo, olha só bem colorida, tons de roxo, lilás, azul, verde, é bem linda essa paleta, é a Glamour Nights e o ganhador vai levar também essa paletinha, tá bom, junto com os produtos da Longas vamos às regras, né, todo sorteio tem que ter regra, então vamos que vamos pra você poder concorrer a esses produtos aqui, você precisa dar um curtir aqui nesse vídeo, tá bom, esse vídeo do sorteio você precisa também ser inscrito aqui no meu canal, eu vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição pra que vocês possam seguir certinho, sem erro e precisa ser seguidor também do portal, do blog, Portal das Vaidosas e precisa também curtir a fanpage, tá bom? Portal das Vaidosas também é fanpage no portal das Vaidosas tem a aba ali, promoções, essa parte é muito importante tem a aba promoções, você vai ali, clica em promoções e clica em quero participar assim, só assim, clicando em quero participar é que você vai estar participando de fato do sorteio, tá bom? Tchau! 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 Tchau!